Nesta aula, nós aprenderemos a utilizar uma assembly pronta do Civil 3D para a construção de canais, a fim de construir um corredor que modele para nós um canal artificial, onde nós vamos poder alterar várias características para que esse canal se adeque ao nosso projeto. Para esta aula, nós vamos utilizar o desenho 2.1, que contém uma superfície e também um alinhamento que representará o eixo do nosso canal. A primeira coisa que nós precisamos fazer é criar um perfil desse alinhamento para ser utilizado no corredor. Então, vamos vir aqui na aba Home, Profile, Create Surface Profile, vamos escolher o alinhamento, a superfície, vamos adicionar e clicar em OK. Para que a gente possa visualizar o que criamos, vamos vir aqui em Profile View, Create Profile View, vamos dar um nome a ele, fundo do canal, e vamos clicar em Create Profile View. Basta escolher um local e nós temos o perfil. Esse perfil aqui, ele é o perfil da superfície. O fundo do canal, nesse caso, ele vai ser criado juntamente com o corredor, já que a Assemble Pronta do Civil 3D, ela já é deslocada para o fundo. Então, vamos criar essa Assemble para que a gente possa utilizar ela e o perfil para criar o nosso corredor. Com o perfil pronto, nós podemos criar a nossa seção tipo. Então, vamos vir aqui em Home, vamos criar uma Assemble e vamos clicar em Create Assembly, então. Depois de clicar em Create Assembly, nós podemos dar um nome a ela. Nesse caso, eu coloquei um nome chamado Canal. Você pode colocar uma descrição, escolher o tipo de Assemble, mas nós normalmente escolhemos Other mesmo. Pode escolher um estilo, mas só tem o básico. Os códigos, deixa todos os códigos sendo mostrados. E você vem aqui e pressiona OK. Escolhe um local para a sua Assemble. E a partir dessa Assemble, nós vamos colocar uma SubAssemble. Para colocar uma SubAssemble, nós vamos vir em Tool Palettes, que estão aqui, que é esse botão aqui. Vamos escolher Canal e vamos clicar. Olha o que ele pede para nós. Clique na Assemble. Vamos clicar nela aqui. Está vendo? Esse é um canal trapezoidal que nós podemos editar para construir o nosso corredor. Então, vamos fechar por enquanto essas propriedades aqui. Vou fechar Tool Palettes, pressionar ESC e nós vamos editar a nossa seção tipo. Para editarmos nossa seção tipo, nós vamos clicar nela, digitar PR para abrir as propriedades. E aqui nas propriedades, pessoal, nós podemos fazer várias modificações nessa seção a fim de obter um canal trapezoidal mais próximo do que nós queremos em nosso projeto. Então, por exemplo, nós podemos alterar a profundidade. Vou colocar aqui 4 metros. Está vendo só? Você vem aqui, exclui esses 2 metros, põe 4.0 metros e pressiona Enter. Está vendo? Ali eu coloquei um errinho. Como eu coloquei 4,0, ele acabou não alterando. Está vendo? 4,0, depois nós temos que colocar aqui a largura do fundo. Vou colocar 3 metros, por exemplo. Está vendo que ele já foi editando? Você pode mudar aqui a declividade dos taludes. Então, você pode colocar aqui 2 para 1, por exemplo, para deixar ele mais aberto. E pode vir alterando outras opções aqui, como, por exemplo, a berma dele que vai prender ele na superfície. Mas, por enquanto, isso aqui é suficiente para mostrar para vocês que, mesmo você pegando uma seção pronta no Civil 3D, você pode editá-la e deixá-la de acordo com o seu projeto. Então, vamos fechar aqui as propriedades e vamos utilizar os objetos que nós criamos para criar o nosso corredor. Vou aplicar o Zoom Extents aqui para que a gente possa ver o nosso alinhamento. Então, vamos vir aqui em Corridor, Create Corridor, vamos pressionar Enter para selecionar o alinhamento, seleciona o OK, pressiona Enter para selecionar o perfil, OK, pressiona Enter para selecionar a sua Assembly, OK. Você pode colocar um nome nesse corredor, inserir uma descrição, visualizar a sua Baseline, que fala qual é o alinhamento, o perfil e a Assembly, onde começa e onde termina. Mas, no momento, o mais importante para nós é escolher os alvos. Então, clica aqui em Set All Targets e escolhe um alvo de superfície. Vem aqui, clica na superfície, OK, OK de novo, OK de novo, e ele vai criar o nosso corredor de acordo com a nossa Assembly. Se nós utilizarmos o Orbit aqui, nós vamos poder visualizar o nosso corredor e ver que ele tem alguns pequenos probleminhas aqui em relação ao perfil. E nós vamos tentar editar esses probleminhas, visualizando se o erro está no perfil ou na seção tipo criada. Vamos voltar para a vista de topo aqui e vamos lá na nossa Assembly. Vamos alterar alguns parâmetros aqui, por exemplo. Vou clicar na Assembly, pressionar PR para propriedades. E, nesse caso, eu vou diminuir aqui essa declividade dos taludes, porque provavelmente esse 2 para 1 está atrapalhando na hora que o corredor tenta se ajustar na superfície. Vamos colocar 1 para 1 mesmo, que é o padrão. Vou fechar e nós vamos mandar reconstruir o nosso corredor. Vocês vão ver que, provavelmente, ele vai ficar mais achatado, menos largo do que ele se encontra. Então, eu clico aqui, Rebuild Corridor, que é reconstruir o corredor. E nós vamos visualizar em 3D se ele continua com aquele erro. Orbit, vamos girar ele aqui. Pode ver que aquele erro já se foi só com a alteração das declividades dos taludes. E, por fim, aqui está o nosso corredor, sem nenhum defeito, já prontinho para nós continuarmos o projeto. Nesta aula, nós aprendemos a criar um corredor que representava para nós um canal, que poderia ser utilizado em um projeto, utilizando um alinhamento, um perfil e uma seção tipo pronta já do Civil 3D, que é utilizada para canal. Vimos também que, mesmo utilizando uma seção que já é pronta, nós podemos editá-la e deixar de acordo com o nosso projeto para obter, por exemplo, um resultado como esse mostrado na tela.